A minha sogra é valente, é uma fera, mas eu gosto muito dela E adoro pra lascar, tem uma língua que não receita ninguém Mas o homem quer o bem, vou até lhe ajudar Eu vou comprar um terreno no cemitério para fazer um castelo pra minha sogra morar E no domingo tô pensando em ir à feira pra comprar uma coleira para libras enviar E vou lhe dar uma chapa com dois dentes e um biquíni transparente pra ver ela desfilar E vou lhe dar uma chapa com dois dentes e um biquíni transparente pra ver ela desfilar Valente com a minha sogra nesse mundo não nasceu Ela brigou com a cobra e o tempo escureceu, a cascavela e mordeu A velha tava topada e a cobra foi quem morreu A velha não sentiu nada, roubada, bocanhada, foi abaixo do bico Se me perguntarem, digo, onde a velha foi picada A minha sogra é valente, é uma fera, mas eu gosto muito dela e adoro pra lascar Tem uma língua que não receita ninguém, mas eu amo e quero bem, vou até lhe ajudar Eu vou comprar um terreno no cemitério para fazer um castelo pra minha sogra morar E no domingo tô pensando em ir à feira pra comprar uma coleira para libras enviar E vou lhe dar uma chapa com dois dentes e um biquíni transparente pra ver ela desfilar E vou lhe dar uma chapa com dois dentes e um biquíni transparente pra ver ela desfilar Valente com a minha sogra nesse mundo não nasceu Ela brigou com a cobra e o tempo escureceu, a cascavela e mordeu A velha tava topada e a cobra foi quem morreu A velha não sentiu nada, roubada, bocanhada, foi abaixo do bico Se me perguntarem, eu digo, é onde a velha foi picada Eita, vixe Maria, é hoje que eu só volto amanhã Alô, meu amigo, Fendelon, Academia Fendelon lá no Jogiclube Agora com as esteiras novas, onde tá ganhando dinheiro? Bonito! Dá-lhe na batera, Júlio! Eita, acerta! Bonito! Eu virei o juízo, comprei um fosco amarelo, empenado, vindo um liso amassado E requenguelo, era mais sujudo que morada de bombo Dessa vez quase me arrondo, quebrei, fiquei do zero Fui no mecânico conhecido, por é disso, mandei fazer o serviço, paguei o que ele comprou Ele enrolou, me somente o quebra galho Foi embora meu cascadinho, porque a velha não prestou Pra não perder todo o tempo, eu venho de piado, mas se quer traumatizado, com zoada de motor E fosse que a velha não prestou E fosse que a velha e sacana que tanta raiva me fez Eita porra! O que eu ganhei em três anos, gastei com ele no mês Eita porra! Por causa desse fosquinha e a perda na mulher Acabei tudo que eu tive, fiquei sempre andando a pé Eita porra! Que fosse que a velha e sacana que tanta raiva me fez O que eu ganhei em três anos, gastei com ele no mês Eita porra! Por causa desse fosquinha e a perda na mulher Acabei tudo que eu tive, fiquei sempre andando a pé Eita porra! Que fosse que a velha e sacana que tanta raiva me fez Eita porra! 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 Amarelo empenado, vindo a luz, amassado e requengelo Era mais sujo do que morada de combo Dessa vez quase me arrombou, quebrei, fiquei no zero Fui num mecânico conhecido por Edilson Mandei fazer o serviço, paguei o que ele cobrou Ele rolou, que somente o quebra galho Foi embora meu cascadinho, que escreveu um tristou Pra não perder todo o evento enfiado Mas se quei dramatizado com zoada de motor Pra não perder todo o evento enfiado Mas se quei dramatizado com zoada de motor Que fosca velha e sacana que tanta raiva me fez Eita porra! O que eu ganhei em três anos, gaxei com ele no mês Eita porra! Por causa desse musquinha e a perda na mulher Acabei tudo que eu tive e fiquei sem brananapé Que fosca velha e sacana que tanta raiva me fez Eita porra! O que eu ganhei em três anos, gaxei com ele no mês Por causa desse musquinha e a perda na mulher Acabei tudo que eu tive e fiquei sem brananapé Pacocha galera! Alô Maurício e Ford Diniz, meu patrão abraço Alô Marquinhos e Mimáquinas, quebra porrozeiro Um abraço seu patrão, Manuel Porrado, vice-prefeito da Dior Segura o sucesso! Puxa o fôleio Fabrinho, dá-lhe na batera junto! Eita, esse é o mais novo sucesso de Pinha Cardoso Maria comprou um carro muito elegante De um ano muito passante Convidou o noivo dela Pra dar um passeio o rapaz aceitou Aí o carro se adolou com o noivo e ela Maria quando viu o carro se adolar Começou logo a chorar e a perder a paz A perreada sem saber o que fazer Mandou o noivo descer pra empurrar atrás Eita, porra! A perreada sem saber o que fazer Eita, porra! O noivo empurrava e o carro não saía O noivo empurrava e Maria dizia O noivo empurrava e Maria dizia Empurra meu amor Se tem força, bote mais Bote toda sua força Empurrando e atrás Empurra meu amor Se tem força, bote mais Bote toda sua força Empurrando e atrás Eita, porra! Vai na bateria, pede chumbo Juscelino C10 O rei das responsabilidades Eita, porra! Maria comprou um carro muito elegante De um ano muito bastante Convidou o noivo dela Cada um passeio o rapaz aceitou Aí o carro se adolou com o noivo e ela Anda que cada um passeio o rapaz aceitou Aí o carro se adolou com o noivo e ela Maria quando viu o carro se adolar Começou logo a chorar e a perder a paz A perreada sem saber o que fazer Mandou o noivo descer pra empurrar atrás Eita, porra! A perreada sem saber o que fazer Mandou o noivo descer pra empurrar atrás O noivo empurrava e o carro não saía O noivo empurrava e Maria dizia O noivo empurrava e o carro não saía O noivo empurrava e Maria dizia Olha que curra meu amor Se tem força, bote mais Bote toda sua força Empurrando e atrás Empurra meu amor Se tem força, bote mais Bote toda sua força Empurrando e atrás Eita, porra! Ave Maria! Essa é a pisada de minha cartuça É o mesmo! Você liga 997-4-0000 Ou 9926-21 Lembrando que é 085-Fortaleza Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita! Eita, porra! Eita, porra! Quando veio uma morena Eita, porra! Eita! Eita, porra! Eita! Eita, porra! Eita, porra! Jocelyn CTS Comvindo as exclusividade Olha o que eu lhe prometi Será cumprido Tenha mais facia Se eu faço o que posso Só peço por favor Me dê mais um tempo Porque eu tô cavando Seu negócio O que eu lhe prometi Será cumprido Tenha mais facia Se eu faço o que posso Só peço por favor Me dê mais um tempo Porque eu tô cavando Seu negócio Me esqueça se eu lhe feri A cabeça tava grossa Se eu não percebi Já lhe falei Já lhe falei Que eu faço o que posso Eita, porra! Porque eu tô cavando Seu negócio Já lhe falei Que eu faço o que posso Porque eu tô cavando Seu negócio Olha o que eu lhe prometi Será cumprido Tenha mais facia Se eu faço o que posso Só peço por favor Me dê mais um tempo Porque eu tô cavando Seu negócio O que eu lhe prometi Será cumprido Tenha mais facia Se eu faço o que posso Só peço por favor Me dê mais um tempo Porque eu tô cavando o seu negócio Desculpa se eu lhe feri A cabeça tava grossa e eu não percebi Já lhe falei que eu faço o que posso Porque eu tô cavando o seu negócio Já lhe falei que eu faço o que posso Porque eu tô cavando o seu negócio Vai cavando que tá bonito Essa é a mais nova pisada de Bia Cardoso ao vivo É 997400 É pra você curtir essa Juscelino CBS O rei das exclusividades Olha o que eu lhe prometi Será cumprido Tem de amar sozinha se eu faço o que posso Só peço que o povo me dê mais um tempo Porque eu tô cavando o seu negócio O que eu lhe prometi Será cumprido Tem de amar sozinha se eu faço o que posso Só peço que o povo me dê mais um tempo Porque eu tô cavando o seu negócio Desculpa se eu lhe feri A cabeça tava grossa e eu não percebi Já lhe falei que eu faço o que posso Porque eu tô cavando o seu negócio Já lhe falei que eu faço o que posso Porque eu tô cavando o seu negócio Vai Fabinho Tô cavando o seu negócio Vamos lá Eita, bicho, mãe, forra e mulher bonita Alô, meu amigo Fenelon Academia Fenelon Lá no Joguí Clube Alô, Lemos Meu patrão Lemos Esse é do bom É pro Rosê Vai, essa é pra meu patrão Lemos Homem que gosta da churrascada Todo domingo tá fazendo lá na casa dele Churrasca e carne vermelha Vamos lá É Pia Cardoso ao vivo pra todo o Brasil E o Celino CTS O rei das esquisidades Eu vou levar você pra comer lá em casa Eita, porra Eu vou levar você pra comer lá em casa Eu vou levar você pra comer lá em casa Hoje vou fazer a festa e vou dar uma churrascada Tem parte vermelha, carne fresquinha, linguiça, pimentada e camarão É hoje que eu vou usar meu espelho, já comprei todo o tempero, o sabroso e o carvão Você vai ser a minha convidada e vai comer de tudo mais gostoso Depois a gente vai comemorar, eu que vou servir A comida nosso povo vai comer minha sogra, a vizinha e a cunhada A prima do meu primo e também sua namorada, até a sua tia que é minha tia também Só vou comer depois que não falta mais ninguém Eu vou levar você pra comer lá em casa Hoje vou fazer a festa e vou dar uma churrascada Olha que eu vou levar você pra comer lá em casa Eu vou levar você pra comer lá em casa Eu vou levar você pra comer lá em casa Hoje eu vou fazer a festa e vou dar uma churrascada Eu vou levar você pra comer lá em casa Hoje eu vou fazer a festa e vou dar uma churrascada Tem carne de vermelha, carne de casca, linguiça, pimentada e camarão É hoje que eu vou usar minhas pretas, já comprei tudo O tempero, o saguço e o carvão Você vai ser a minha coventada E vai comer de tudo mais gostoso Depois a gente vai comer, bora eu quem vou servir A comida nosso povo vai comer minha, seu gravezinho, minha cunhada A prima do meu primo e também sua namorada Até a sua tia que é minha tia também Só vou comer depois que não falta mais ninguém Eu vou levar você pra comer lá em casa Eu vou levar você pra comer lá em casa Eu vou levar você pra comer lá em casa Vou fazer a festa e vou dar uma churrascada E eu vou levar você pra comer lá em casa Vou levar você pra comer lá em casa Eu vou levar você pra comer lá em casa Vou fazer a festa e vou dar uma churrascada Eita coisa, amor Segura o sucesso Juscelinho e o CDS Puxa o fone, Fabinho Alô, bigode, som, som maravilhoso Juscelinho e o CDS 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 Juscelinho e o CDS